A situação é joia Toque rapaz Toque Toque não, toque não Toque não É meu marido Ele vai Eu soube Mas ele conseguiu de mal Eu preciso pra ele apagar Olha quem eu quero que aguarda com o cidadão aí Filma aí Eu quero que aguarda com o cidadão Eu quero que aguarda com o cidadão Eu fui Eu fui na minha esposa Batei no meu peito, viu Batei no meu peito Cadê o celular? Eu vou vir a passar de porrada Eu vou vir a chave do carro Eu vou vir a chave do carro Ele vai do outro lado Ele vai do outro lado Olha pra que me machucou Me machucou Eu só tava vendo isso aí Eu só tava vendo Peraí, eu vou lá do outro lado Eu só tô vendo Tá me machucou Me deixa do carro Aí ó, também vou Eu tô me machucou Eu vou vir a chave do carro E aí, moço, moço.